Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. O que nós vamos conversar hoje? Do que nós vamos tratar? Eu tenho certeza que se você não tem, você conhece alguém que tem. Ciúme. Como lidar com ciúme? Até onde ter ciúme é saudável? E para conversar sobre esse tema quente, polêmico e bom, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano, eu tenho duas profissionais maravilhosas e lindas. Gente, essas mulheres devem causar ciúme por aí. Obrigada meninas, eu tenho aqui a doutora Carla Araújo, obrigada. E a doutora Lívia Dias, nós vamos estar papiando sobre ciúmes. Vamos meninas? Claro. Temos muitas coisas para tricotar hoje. Bastante. Muitas experiências. Ainda mais vocês bonitas desse jeito, né? Imagino o que a gente hoje não tem para contar. E aqui, no meu artesanato, Andréia Peixoto. Andréia, o que você tem de bom aí para a gente hoje? Então, eu vou ensinar a fazer luminária de PVC. Luminária de PVC? Sim. Gente, tudo a ver, você viu como é que está o programa de hoje, né? Muito obrigada, Andréia, a gente vai poder conversar. Você ciumenta? Só de curiosidade. Estou melhorando a cada dia. Jesus! Eu confesso ela. Então, olha, nós temos já uma personagem para o programa de hoje, hein? Mas agora, antes da gente começar o nosso papo sobre ciúme, é aquela hora que eu gosto de desacelerar, né? Aquela hora que a gente para para respirar, é a hora que a gente bate o papo sobre o nosso pensamento do dia, sobre o nosso versículo do dia. Eu hoje estava olhando, pesquisando, fazendo as minhas pesquisas na internet, lendo, e me deparei com uma carta, uma carta eletrônica. E fiquei pensando, por causa da correria do dia a dia, e porque a gente vive num mundo extremamente tecnológico, a gente não escreve mais cartas, não é verdade? Porque antigamente a gente parava, escolhia o papel com o maior cuidado. Pega aquele papel bonito, papel florido, né? Um papel, assim, perfumado, botava perfuminho, caprichava na letra, para fazer uma letra bem bonita, escrevia a nossa cartinha. Seja para um namorado, seja para marido, para mãe, para amiga que está distante, a gente parava um pouco do nosso tempo, pensava o que ia dizer para escrever a nossa cartinha. Aí a gente escrevia, depois que escrevêssemos as nossas cartas, a gente ia lá, botava dentro do envelope, e com o maior cuidado procurava o endereço e escrevia, todo certinho, porque a gente não podia errar. Colocava o endereço, o número da casa, do apartamento, e principalmente o CEP, a caixa postal, porque a gente queria que a nossa carta chegasse no destino. Depois ia lá no correio e colocava. Hoje a gente não precisa mais disso, né? Mas antigamente nós já fizemos muito disso. E eu fiquei parada, fiquei pensando, isso me lembrou sabe de que, gente? Amiga de casa, da fé. Que fé é isso? Fé é eu pegar a minha carta, com os meus problemas, com os meus sonhos, com os meus desejos, com as minhas enfermidades da alma e do corpo, escrever, entregar e ter a certeza de que ela vai chegar lá na mão, no colo do papai. Isso é fé. Então eu quero te desafiar nessa tarde, a sentar, a olhar pra dentro de você, pegar um belo de um papel, uma caneta, fazer um exercício e escrever. Bota no papel os teus sonhos. Bota no papel os teus desejos. Deus, aquilo que você quer pra sua vida, pra vida da sua família, dobra, bota dentro do envelope e fala assim, ó, Deus, tá aqui pra você. Porque uma coisa eu tenho certeza que vai chegar na mão dele. É essa fé que eu quero que você exercite nessa tarde. De que os teus sonhos, de que os teus pedidos estão indo direto pra mão do pai. Vamos orar juntas o nosso versículo de hoje? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. E é nessa fé que a gente começa o programa de hoje. Já revigorou? Já está exercitando a sua fé? Então vai lá, convida a amiga, convida aquela colega, agora no break, passa a mão no telefone, passa um zap, aquela amiga que eu sei que você tem, que é ciumenta, que revira a bolso, olha a carteira de marido, de namorado, vai lá no zap, no celular, no computador, chama essa amiga pra conversar, liga pra ela que a gente vai compartilhar junto como lidar com os ciúmes. É bem rapidinho, eu vou e volto com as minhas lindas convidadas pra gente conversar hoje. A CIDADE NO BRASIL Como pedir coroas de um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar. É morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, Tampouco posso ser chamado um discípulo seu. Qual o Senhor? A simplicidade Ele trazia no olhar, tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso ele deixava para trás A minha paz custou o seu castigo O meu pecado foi moído Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele Eu só acho contrastes Precisamos nos lembrar a verdade e retornar Alguns conceitos e repensar Não se preocupou em ajuntar riquezas Nele não se achava nenhuma beleza Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado Entregue pra morrer numa cruz E quando eu digo Que quero imitar e ser igual a ele Será que eu sou consciente O que isso quer dizer A simplicidade lhe trazia no olhar E tudo que ele fez foi só pensando em nos amar E ao ler sobre ele Ao cantar sobre ele Eu me pergunto onde a essência foi parar A sua comida era a vontade do seu pai E o que fugia disso ele deixava para trás Eu preciso ser como ele E deixar tudo por ele Mais do que ler e falar Eu preciso viver Viver, Jesus Viver, Jesus Viver, Jesus Viver, Jesus Mais do que ler e falar Eu preciso viver Amanda Rodrigues Sobre ele, pra ele, por ele São todas as coisas Um beijo, Amanda Que voz doce, né, meninas? Ai, a gente tava aqui se iniciando Antes da gente começar o nosso papo sobre ciúme Você tá aqui, ó, ligado no Espaço Feminino Pela Boas Novas TV E o nosso papo de hoje é ciúmes Doutoras, belas doutoras Como é que a gente define ciúme? Dá pra definir? Então Fala, Lívia Dá, dá pra definir, né O ciúme, na verdade, ele é uma emoção É um estado de emoção, né Que, na verdade, está relacionado à natureza humana Assim como ansiedade, raiva, medo O ciúme também é uma emoção Ele compõe a gama de emoções, de sentimentos O que vai diferenciar é a intensidade O que tá dentro do linear do sadio ou não A gente tem graus, Carla A gente dá pra dizer É leve, moderado Até chegar ao patológico Dá pra dizer que não tem nada É, a gente tem aquele ciúme que é considerado Normal, né Aceitável Que é algo mais leve Até pela questão de quando você ama alguém Você tem medo de perder Então, realmente, já tem aquele ciúminho, né Por mais leve que seja E tem também o ciúme patológico Que aí já é algo mais sério Que precisa ser observado Precisa ser tratado Que aí, realmente, já começa a causar prejuízos Na vida da pessoa em diversas áreas A gente, quando fala de ciúmes A gente pensa logo na coisa do relacionamento de homem e de mulher Que é onde grita mais Mas a gente trata de ciúmes nas relações familiares Os filhos, no trabalho Amigos Com amigos E roda, né A nossa vida Vive É a nossa volta Uma curiosidade que eu tenho Uma pessoa, doutora Nasce Uma criança Ela nasce Com ciúme Ou ela se descobre Ciumenta ao longo da vida? Então Na verdade, como eu falei O ciúme, ele compõe uma emoção Ele é inerente À natureza humana Já vem A pessoa já vem Pré-disposta a ter o sentimento do ciúme Né Só que Conforme o contexto Em qual ela está inserida Ela vai ter Mais intensidade Nessa manifestação Desenvolve Mais ou não Mais ou não Com mais intensidade Ou não De uma maneira Natural De uma maneira sadia Uma criança Que está numa casa Onde os pais São possessivos Esse ciumento Daquela natureza Que já nasceu Ela vai desenvolver Né, Scarlett? É verdade Até quando, às vezes Já tem um irmãozinho Tem uma criança Já naquela família E vem um irmão mais novo Né, nasce uma nova criança Se essa criança mais velha Não é preparada Para receber esse irmãozinho Mais novo Também já começa A surgir o ciúme Começa a interferir Ali na relação Em toda a dinâmica familiar Então isso tem que ser feito Desde criancinha Né, você está esperando Um próximo filho Desde a barriga Já ir preparando esse filho Para ele saber Que aquele amor Que ele recebe dos pais Não vai ser tirado Nenhuma gotinha dele Né, que pelo contrário Aquele amor vai ser Multiplicado Multiplicado Não vai ser dividido Exatamente Porque para criança Eu não sei como é isso Porque eu só tenho Só tive um filho, né Então essa coisa do dividir Né, de explicar Vem um irmãozinho Não, o amor é para os dois Desde pequeno Se faz muito necessário Porque eu fui imaginando Na cabeça da criança Acabou o meu mundo Chegou alguém aqui Que vai tirar tudo Que é meu Né, e até porque Os pais ficam naquela ansiedade Né, vem um irmãozinho Mas a pessoa ciumenta Ela vê tudo sobre a lente do aumento Não vê não Tudo é muito amplificado Sim, né O sentimento do ciúme Ele pode causar Essa ampliação Né, a pessoa pode começar A também A ter fantasias Né, pensamentos Inclusive até irracionais Né, de que alguma coisa De fato está acontecendo Está ameaçando Né, a retirada daquele objeto De amor Aquele objeto de desejo Né, como você mesma falou Cecília Não o ciúme só Na relação amorosa Mas também No profissional Né, relação fraternal Tudo isso vai estar Sendo envolvido também No sentimento Né, o objeto em si Quais são os primeiros sintomas Do sentimento Do ciúme, Carla? A gente pode analisar Dizer, olha Hum, aquela pessoa ali Como é que eu posso Diagnosticar? É, então Justamente assim Quando a gente percebe Alguns sinaizinhos Né, que a pessoa Começa a querer Assim, controlar Demais a vida da pessoa Né, quando já é um ciúme Mais, que não é tão leve Né, começa a querer Controlar a agenda Saber onde vai Com quem vai Começa a querer Controlar as ligações Então já é um ciúme Que a gente tem que observar Que já não é uma coisa Mais sadia Né, e assim A pessoa Às vezes está no trabalho Ficar ali no trabalho Imaginando mil coisas Um cara minhola Na cabeça Onde o marido está Com quem está Onde a amiga está E isso tudo acaba Prejudicando Exatamente Esse ponto É porque Até onde vai a intuição E até onde vai a imaginação Exatamente Até onde vai o que é racional E o que é irracional O que é concreto e não A pessoa que dá relação Já que a gente entrou Nessa questão de marido De mulher De relacionamento Homem e mulher O outro Que recebe Aquela carga Da prisão Porque a pessoa Está aprisionada Sim Da pessoa Da relação Que é muito ciumenta Tem que ceder Aos caprichos Quer ver O celular Deixa Quer Permitir Essa invasão De privacidade Não O ideal é que não ceda Porque Quando você cede Nesse sentido Você está dando Aquela Aquela carta branca Que o outro precisa O outro vai pensar Está vendo Está me deixando ver O celular Então realmente Tem alguma coisa Tem alguma coisa Olha só Não vai sair Não vai sair Eu falei para não sair Ele não vai Está vendo Tem alguma coisa estranha Eu sabia Ele não devia sair Realmente ele atendeu Quando a pessoa não cede Não vou ceder Porque eu já não aguento Até para me libertar Porque deixa essa mulher Ver o que tem Que não tem nada Aí ela vai tirar Desencasquetar É o contrário Mas é o contrário Porque vai alimentando Nessa neurose Na verdade Você não ganha A liberdade Você está estimulando A sua própria prisão Porque a partir do momento Que você Deixa o outro Tomar conta Da sua identidade própria Daquilo que você faz Da roupa que você veste Você acaba também Se aprisionando Por isso que ambos Têm que começar A reavaliar Esse ciclo de relação E também reconhecer O momento de buscar ajuda O momento que precisa Dessa ajuda Mas está muito relacionado Também Carla Com o passado Porque chegou Numa relação Aí você contou Toda a sua vida O ciumento Ele fica preso Ao seu passado Porque você Deu munição Para que ele Hoje no presente Dessa relação Ah porque lá atrás Você fez isso Encontrou uma ex Como é que você Lida com isso? É todos nós Temos passado Não tem como Não dá para chegar Baseirado Exatamente Mas quando a gente Entra numa nova relação A gente tem que ter Aquele pensamento De que são pessoas Diferentes A gente não pode Trazer para o presente Coisas que aconteceram No passado É claro A gente tem que aprender Com o passado Não é excluir totalmente isso A gente tem que aprender Com os erros Com os acertos E trazer essa parte Boa Para o presente Mas não fazer Com que o passado Se faça presente Os ciúmes E o zelo A linha é muito tênue Porque a desculpa Da pessoa que tem ciúmes Não Eu não sou ciumenta É que Eu sou zelosa Eu cuido Eu estou cuidando Do que é meu Só que esse cuidado Já está exagerado Aí já é o sintoma Já é o ciúmes A gente já pode classificar Como já está O termômetro Já está lá gritando Exatamente A partir do momento Que isso passa A causar um sofrimento Psíquico Tanto para quem É objeto do ciúme Para quem de fato Tem o ciúme Realmente Acaba tendo que ser Reavaliado isso Porque de fato O ciumento Ele também sofre muito Porque esses pensamentos São pensamentos recorrentes Que são Que acabam apropriando dele Então muitas vezes Ele quer parar Ele quer Não ter mais Aquela investida De saber o que o outro fez O que o outro não fez Ir lá olhar o Facebook Olhar o WhatsApp Tentar investigar a roupa Se tem algum sinal A pessoa Ela promete Para ela mesma Que ela vai parar Ela tenta Relutar com ela Não, hoje Eu vi que a pessoa Não está fazendo nada Eu vou parar Mas a partir do momento Que isso começa A tomar conta Ser recorrente Na vida daquela pessoa Ela precisa buscar ajuda O que mais adoece O ciumento? Aquela terceira pessoa No caso Do ciúme amoroso Daquela terceira pessoa Que chegou naquele triângulo Formou aquele triângulo amoroso É aquela terceira pessoa Que chega Ou é a ideia De que eu não posso Viver sem ele Sem ele eu morro O que mais adoece? Ou é tudo? Todo esse conjunto De coisas Que adoece o ciúme É assim Eu acredito Esse tema é muito bacana O ciúme assim Acho que ele é um dos maiores vilões Do relacionamento Mesmo marido e mulher E eu acho que na maioria dos casos É essa questão De uma ameaça real Ah, eu vi uma mulher Ou eu vi um homem E aquela pessoa Vira uma ameaça E peraí Eu tenho que ver Quem é Saber Então isso acaba Trazendo também Às vezes neuroses Coisas que não acontecem De fato Mas que pelo medo De perder A pessoa fantasia De tal forma Acho importante Também está colocando aqui A questão da supervalorização Do outro Ah, é verdade Muitas vezes A pessoa que é tomada Por esse sentimento Do ciúme Muitas vezes Ela supervaloriza Aquela pessoa Que está com ela Não avaliando também O seu valor ali Achando Acreditando Até que O seu sentimento A pessoa que está com ela Ela não é válida Para estar com aquela pessoa Então isso acaba também Criando fantasias Que está relacionado A insegurança A baixa autoestima A ausência de autoconhecimento De auto Confiança de si E isso acaba realmente Acometendo a relação E ele acaba se tornando Um mendigo do amor Porque vive Atrás do outro Mendigando O sentimento Se subestimando também Se subestimando muito E aí a gente olha A conduta do ciumento E vê que ele Acaba Virando uma pessoa Que reclama Está sempre de bico Está sempre mal-humorado Porque nada O satisfaz Isso quando ele não parte Logo para a agressão verbal Porque eu já vi brigas Que começam sempre Primeiro ela cria Quando ela não cria Real ela imagina Aí a partir da premissa Daquilo que ela imaginou Que ela trouxe para a vida real E que ela acredita Que seja real Ela começa a verbalizar E passa para a agressão Aí a coisa Aí é perigoso É perigoso E pode se tornar O que a gente chama De ciúme patológico Que realmente É um transtorno Que acomete a pessoa A ponto de fazer com que Ela perca as suas funções Da vida Ela não consegue mais trabalhar Ela não consegue Ter uma rotina natural Ela fica presa Numa armadilha De que tem que dominar o outro De que tem que controlar o outro Ela nem vive Ela não vive mais Ela vive em função Em função do outro Ele saber o que o outro Está fazendo Para onde ele vai Com quem ele está Para quem ele olhou Com quem ele conversou E tem cura gente Tem tratamento Com certeza Que bom né Que bom Graças a Deus Tem tratamento Ajuda Com certeza Quando vai para a linha Do ciúme patológico De fato existe até Que ter um acompanhamento Com outras áreas também Não só a psicologia em si Mas também a parte da psiquiatria Porque a partir do momento Que isso causa muito sofrimento Psíquico na pessoa Ela precisa realmente buscar Não só o psicólogo Mas também outras áreas Também de apoio Mas convencer o parceiro De que ele precisa de tratamento Eu acho que é um desafio É o maior desafio Porque ele Primeiro que o ciumento Acha que ele não é ciumento Sim Ele acha que ele é extremamente Zeloso Que ciúmes é tempero Do amor Aí só que ele erra a mão na pimenta Porque temperou tanto Aquela relação Que ela ficou para lá De apimentada Fazer com que ele se convença De que ele precisa de tratamento Carla É um desafio? É Não é fácil Mas assim Com a comunicação A gente consegue chegar Às vezes Um denominador comum Acontece que assim Na maioria dos casos Eu digo que Acho que em todos os casos Que tem essa questão do ciúme Envolve a insegurança Do outro De quem está sentindo ciúme Envolve a insegurança Baixa autoestima Envolve Como que eu estou comigo mesma Se tem algo que não está ali em equilíbrio Está em desequilíbrio Pronto Já é o suficiente Para estar gerando Uma série de sentimentos Que podem aí Não ser saudáveis Para a sua vida Mas será que a gente consegue O ciúmento consegue Encontrar um momento Que ele racionaliza E diz Espera aí Para Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu estou fazendo isso? E o pior Depois que faz Ele é tomado de um arrependimento Meu Deus Eu não podia ter feito isso Eu fui lá Fiz escândalo Bati Puxei o cabelo da outra Gritei Xinguei No momento que ele racionaliza Será que ele tem Condições de avaliar O tamanho da insegurança Do problema que ele está Sim Isso é possível Ele pode sim avaliar O que que está acontecendo Ali naquele momento E o ideal é que sempre tenha Essa questão da comunicação Com o outro Então assim Comunique com você mesmo Primeiro Para ter todas essas questões Mas caramba Por que que eu fiz isso? Será que realmente tinha motivos? Será que Não é alguma coisa Que não existe? A recorrência dos insucessos Porque eu acredito que Quando a pessoa Ela chega no momento Dela começar a perceber Que aquilo está tomando Um ponto de prejudicar Ela de uma forma Muito significativa Em decorrências A outras frustrações Que ela vivenciou E as vezes ela se depara Com inúmeras E aí que ela vai Olha Será que sou eu? Será que tem alguma coisa De fato acontecendo Que eu não estou me avaliando? Porque é o autoconhecimento A gente A partir do momento Que a gente não Não vê o outro Só como responsável Daquela relação Não ter dado certo Mas sim também O que que eu devo Ter contribuído Para que não dê o certo E reavaliar Tem gente que acha Que se não tiver O objeto dos ciúmes Ele está livre Ah, então eu prefiro Ficar sozinha Que assim eu não sofro Do ciúme É verdade Ou ele de fato Se ele tem os ciúmes Ainda que não seja De alguém Mas pode ser de uma bolsa Pode ser de uma amiga Uma hora aquilo vai aflorar Exatamente Porque se ele não trabalhar Isso que está internalizado Se de alguma maneira Ele não vir A buscar um apoio Uma ajuda De fato Isso vai acabar Sendo canalizado Em outras situações da vida Não só na sua relação afetiva Mas em qualquer outra situação Qualquer relação E a gente abordou Nosso tempo já está estourando A gente abordou Sobre os ciúmes Nos relacionamentos Mas eu vejo as amigas Eu vejo na minha casa Minha filha com as amigas Tem ciúmes da relação De uma com a outra Porque saiu com E agora tem que sair com a outra Porque senão eu tenho problema Eu tenho uma adolescente Uma moça Lá na igreja Que ela tem 16 anos Mas ela tem ciúmes de tudo De todo mundo Desde a bolsa Ao pai, a mãe Aos amigos Eu digo Raquel, minha filha Você precisa se tratar Eu, tia? Não Eu sou uma pessoa Que amo demais Só E meu coração Eu sou cardiopata Eu tenho um coração grande Para amar todo mundo Eu não sou ciumenta Mas o bom é que tem cura Que tem tratamento Ajuda Ajuda muito Tem tratamento com remédio Tem tratamento Terapêutico E tem a comunicação Com certeza E falando em comunicação Daqui a pouco a gente volta Conversar um pouquinho mais Porque agora eu tenho que chamar A minha dica de saúde As crianças costumam ser Muito curiosas E acabam levando A boca Diversos materiais Que podem ser Perigosos à saúde Os pais Precisam ficar Sempre atentos Qualquer descuido Pode ser perigo Por isso o espaço feminino Listou algumas dicas Que podem ser Adotadas em casa Guarde todos os produtos De higiene Limpeza E medicamentos Trancados Fora da vista E do alcance Das crianças Dê preferência A embalagens De segurança Tampas de segurança Não garantem Que a criança Não abra a embalagem Mas podem dificultar Bastante Há tempo que alguém Intervenha Nunca deixe produtos Venenosos Sem atenção Enquanto os usa Só leva alguns segundos Para que ocorra Um envenenamento Nunca se refira A um medicamento Como doce Isto pode levar a criança A pensar que não é perigoso Ou que é agradável De comer Como as crianças Tendem a imitar Os adultos Evite tomar medicamento Na frente delas Quando adquirir Um brinquedo Para a criança Certifique-se Que ele Não contém Componentes tóxicos Em caso de intoxicação Entre em contato Imediatamente Com o pronto-socorro Ou centro de controle De toxicologia De sua cidade Para receber Orientações adequadas Essa é mais uma dica Do espaço feminino E a gente está aqui No nosso papo Falando sobre ciúmes E saúde emocional Lívia Você estava falando aqui Sobre essa coisa Do ceder Que a gente falou Do ciúmes No início Aquela cobrança E a gente acaba cedendo É por aí? É por aí Porque o que acontece? Quando a gente estabelece Uma relação Aquele momento Da conquista Da sedução De um estar conhecendo Do outro A gente acaba cedendo Mais para o outro Cedendo as vontades Cedendo o que o outro exige E aí que pode estar O perigo A partir do momento Que você começa A perceber Que o outro Já está tentando Controlar a sua vida De alguma maneira Dominar aquilo Que você faz Que você deixou de fazer É o momento De você começar A buscar o diálogo Como a nossa companheira Carla falou Buscar uma conversa Sinalizar Mostrar também Para o outro Acho importante também O objeto do ciúme Também ceder No sentido de Tentar compreender O que o outro está sentindo Por que ele está sentindo Essa insegurança Não dá motivos Porque tem isso Porque às vezes Você dispara aquele gatilho Para poder provocar O ciúme no outro Aí não é legal Rede social Carla A gente estava aqui Batendo papinho Rapidinho Rede social É uma das maiores Vilãs do ciúme Não é não? Pois é Também é um grande vilão Tanto de relacionamento Homem e mulher Como também de amizades Então também tem que tomar cuidado Com essa questão Das redes sociais Cada um tem que ter Seu espaço A gente tem que respeitar Ali o espaço Os limites Do outro Deixou o box aberto Não vai olhar Não dá aquela curiosidadezinha Deixou o celular ali Dando mole Deu uma saídinha Você não dá Uma espinchada Assim de olho Para olhar o zap Isso ninguém faz É Se é algo bem leve Tranquilo Passa despercebido Mas assim Uma coisa Você monitorar ali A todo momento Querer saber De todas as ligações De todas as mensagens Está realmente ali A par de tudo Que ele falou Que foto que ele curtiu O que ele compartilhou Ela no facebook Aquelas BRs Feitas em facebook E nas redes sociais Por isso que os limites Tem que começar A ser pré-estabelecidos Já no início Da relação Tudo que acordar Não é caro Já dizia a minha avó Exatamente Já coloca Tudo passa E perpassa pelo diálogo É verdade E pela comunicação Não é? Vamos bate-papo Vamos esclarecer Porque ciúmes Quem não tem ciúmes Que atire a primeira pedra Não é verdade? Todos nós De alguma forma Em algum momento na vida Seja de uma intensidade Bem levezinha Ou seja moderada Ou até um pouco mais intenso Quando nós amamos Esse sentimento Aflora Mas o que a gente precisa fazer É aquilo que O apóstolo Paulo Nos recomenda O verdadeiro amor Não arde em ciúmes Não deixa arder Deixa só aquele ciúmezinho Um pouquinho Dessaudável Aquela coisa Do zelo Mas do ciúme Exagerado Jamais Então a sugestão Então a sugestão aqui Das nossas psicólogas É que converse Se não deu pra conversar Se não tratou Na conversa Vai pra terapia Procura ajuda Que aí você vai poder Ter um relacionamento saudável E eu vou pro break Volto rapidinho Aqui no Espaço Feminino É isso aí Estamos de volta No Espaço Feminino Aqui pela Boas Novas TV E a gente hoje Tava um bate-papo Ali na sala Sobre ciúme Responde aí Você que é de casa Tem ciúme Olha Mente não que mentira É pecado Marido saiu Se aproveitou E foi lá Dar uma cutucadinha Lá no celular Foi lá no computador No inbox E deu uma olhadinha Você fez isso Fez isso não né Já viu que Qual é o conselho Das nossas lindas psicólogas Aqui Nada de exagero Um temperinho Uma outra pimenta Demais nesse tempero Não que não vai arder Nada de ardeira Em ciúmes E pra dar Uma iluminada Nos nossos pensamentos Eu tô aqui com a André Fechoto Nossa artesã O que você trouxe pra gente Aí André Então Eu vou ensinar A fazer luminária de PVC Nossa É lindo Então vamos lá Vamos aprender É uma terapia Pra quem tem ciúme É uma atividade terapêutica Quando a gente tá Ardendo no ciúme Eu acho que a gente pegar E fazer alguma coisa por nós Pra nós Já é Uma distração Que pode ajudar bastante Pode ser bastante terapêutico Vamos lá então Sim Então Eu vou falar o material Que a gente vai Utilizar A gente vai precisar De tesoura Durex Régua Né? Pro caso do desenho Material de proteção No caso Óculos A máscara Isso aqui é uma retífica Que é a maquininha Que vai fazer a furação Do PVC Brocas Diversas Lixas Pra poder fazer Pra lixar o PVC O equipamento Afiação No caso Interruptor Tomada O fio E eu utilizo Uma cantoneira Pra colocar dentro Da luminária Pra fazer o suporte Do bocal O PVC Né? É Um pincel Pra fazer uma limpeza Depois da máquina Quando acaba o trabalho Parafusos Isso aqui São alicates Chave de fenda E o molde Lápis Borracha Pra fazer o desenho Então vamos lá Então Pra começar A gente seleciona O PVC O tamanho Né? No caso Esse aqui Eu fiz um corte De 30 centímetros Você pode usar A própria retífica Ou então Uma serrinha Pra fazer o corte E a primeira coisa Que a gente faz É lixar O PVC Então eu pego Uma lixa Eu posso usar PVC de qualquer tamanho André? De qualquer tamanho Você pode fazer O tamanho Desde pequenininho Até aquele É O interessante É que você faça Um tamanho mínimo Pra que o bocal Não apareça Né? A lâmpada Não apareça Então tem um tamanho mínimo Mas a partir daí É a imaginação Sim E aí a gente Começa a fazer Uma Começa a lixar O PVC Pra tirar A marca Do produto Essas sujeirinhas Que vem Que vem das lojas De material de construção Eu já trouxe aqui Um PVC Lixadinho Não precisa lixar 100% Nesse começo Por quê? A gente vai fazer Uma furação E depois da furação É necessário fazer Novamente Passar a lixa Pra poder deixar Homogêneo Tá bem lisinho Bem lisinho E nesse programa De hoje Eu vou fazer Uma luminária Com a Torre Eiffel Ai adoro Adoro I love your France Então Ai eu fui Na internet Peguei um desenho Pronto Da internet E Fiz a impressão E no caso Pra compor a luminária Como a Torre Eiffel Era iluminada É linda Então eu vou fazer Uma chuva de estrelas Em volta Não basta Fazer a Torre Eiffel Ela quer humilhar Ela vai deixar Bem iluminada E ai o que eu fiz Eu peguei Uma régua Lápis E fiz Fiz antes né Pra não ficar um tempão De fazer vários Tartinhos Eu fiz linhas De meio centímetro Pode variar Será que dá Pra minha amiga de casa Ver que aqui tem Linhezinhas Ah dá Ó Agora foi São linhas feitas A lápis mesmo E eu vou colocar Eu vou colar Aqui nesse PVC Eu utilizei Até Um papel Eu reaproveitei Um papel né Você não precisa Usar papel novo E ai eu já separei O durex aqui ó Pra fazer uma colagem É importante Colar bem direitinho Pra que o papel Não corra né No PVC Na hora da furação Porque agora você vai Fazer o desenho É no caso Eu vou fazer Só a colagem aqui Eu poderia ter feito O desenho Eu já Eu faço luminárias Também com o desenho No caso Essas que estão aí Você pode fazer O desenho que você quiser O desenho que quiser Pode personalizar Você já fez até rosto Essas coisas O que eu falo O que quiser Sim Infantil Infantil Eu já fiz luminárias Infantis também Esses temas aí São turísticos né Pra acompanhar A natureza Não No momento Nós estamos vivendo né Vindo no Rio Enfim E ai eu vou continuar Aqui a colagem Vai E vou colar Aqui por cima Agora me conta o segredo Fale Você faz isso Quando está com ciúme Então Eu procuro fazer Esse trabalho Quando eu estou bem Quando eu estou em paz Quando você está com ciúmes Você não fala não né Não dá pra fazer Pra que ele certinho não né Eu procuro orar Procuro estar com Deus Porque Não arderem ciúmes Como diz o apóstolo Paulo Exatamente Eu acho que o ciúme Começa A gente começa a trabalhar Mais o ciúme Quando a gente entende Que ele não tem nada a ver Com o amor né Ele tem muito a ver Com o controle Tem muito a ver Com o medo Com a insegurança Mas o amor Liberta Como diz Paulo Ah que coisa linda Então vamos ver Um pouquinho do trabalho Da Andréia Olha as fotos aí gente Olha o que que ela faz Olha que lindo Um pouquinho do trabalho Da Andréia pra gente Olha Essa aí é infantil Quanto tempo você leva Pra fazer um trabalho desse Então por exemplo Esse que tá no VT Aproximadamente umas 4 horas Desde o da lixar Até botar afiação né Umas 4 horas 5 horas Depende do trabalho Depende da quantidadezinha Da quantidade de furos né Exatamente E do desenho que você escolher Exatamente Essa aí é bem grandona Nossa tá muito bonita Sim Eu gosto muito E como a gente falou É terapêutico né Não Com certeza É uma pessoa assim como você Que não sente ciúmes Né Pouquinho Uma coisa bem leve Bem leve O seu tá no grau De leve pra moderado né Sim sim A cada dia Nós temos mais fotos aí Dani Mais madura Tem mais desenhos pra mostrar Olha E não é difícil né Andréia É muito simples O PVC é um material gostoso De trabalhar Você não força muito Pra fazer a furação E qualquer pessoa pode fazer Como eu falei né Eu peguei um desenho de internet Você pode fazer a sua criação É muito interessante sim Que você faça né Que você coloque a sua personalidade No trabalho Mas qualquer pessoa pode fazer sim E fica lindo Qualquer E você pode Pra decorar a sua casa Ah não vou comprar luminária Porque luminária é muito cara Olha que super dica Sim Pra dar de presente Personalizada Pra dar de presente Personalizado Exatamente E pra deixar a sua casa Mais bonita É uma coisa que você mesma Tá fazendo Quem vai casar né Daniela Azevedo Eu acho assim Nada pessoal Da apresentadora Mas Ai gente boa Já tô aqui anotando tudo Já tá anotando Você é esperta Eu tô sabendo que você tem Tá Daniela Azevedo A minha tá aí inclusive Inclusive a minha diretora Essa luminária daqui É da Dani Ah essa é da Dani Sim é dela Você não tem ciúme dela não Posso levar pra minha casa Ai caramba Vai me deixando uma série justa agora hein Não é Tá bom Não tem ciúme não Nem Você não tem ciúme da luminária né É vamos parar por aí Que não é Ixi Levei a própria da diretora Então vamos lá Vamos lá Eu fiz uma Eu peguei isso aqui Um pedaço né De tubo de PVC mesmo Eu coloquei em cima e embaixo Pra fazer Uma linha Pra fazer a borda Pra ficar bem acabadinho E Eu vou começar Eu vou fazer um pouquinho Só de furos Pra as pessoas verem Como é simples E como é fácil Fazer a furação Eu vou colocar o óculos É mas é bom O pessoal que tá em casa Venda É pra você adulto fazer Isso Exatamente É preciso que você utilize O material também De proteção dos olhos Da boca Porque o PVC Ele faz muito Faz aqueles pozinhos Então sim E com certeza É importante que seja adulto Jesus Vou até ficar mais distante Vai aqui Vem pra cá Mas você vai fazer Pouquinhos furos Vou fazer pouquinho Só pra mostrar Só pra gente ver em casa Como é simples É interessante também Colocar um suporte Aqui na Eu tenho em casa Não trouxe no caso Pra ela não correr Pra máquina não correr Eu já entendi a sugestão Entendeu? Já entendi O suporte já chegou Tá certo Tá? Tô aqui segurando O suporte já tá aqui Obrigada Vamos lá Então eu vou fazer Algum furinho Tá aqui na borda Esse aqui é do acabamento É do acabamento É a borda Agora você fez um pouquinho Uma pressãozinha Que deu pra sentir Que É No caso eu coloquei Uma velocidade bem baixa Pra não fazer um barulhão Quanto maior a velocidade Da retífica Mais rápida É a furação Tá Só que eu botei baixinho Agora você vai fazer Uma no desenhinho Só pra minha amiga de casa ver Então Eu não tinha previsto isso Eu posso até fazer Ai meu Deus Eu colocando a convidada Numa saia justa aqui Eu posso até fazer Só pra minha amiga de casa ver Como é que você faz aqui O desenho O desenho Só pra ela ter uma ideia Pelo menos uns dois furinhos Sim O importante Quando a gente coloca O desenho no PVC É seguir a linha Nada mais nada menos Já não serve pra mim Não precisa de criatividade Não precisa ajudar Já porque a apresentadora aqui Não consegue fazer uma reta Reta Vai Os negócios A não ser que o desenho Seja pós-moderno Que aí seja tudo todo Hoje tá vendo o seu jeito Mas se for pra fazer certinho aqui Não dá A minha mão não dá pra isso não Confesso Eu tô trocando aqui A broca Tem que ser uma broca Bem fininha né No caso Porque ela tem bastante detalhe Então eu vou colocar Uma broca fininha aqui Na retífica E vamos furar Quanto mais fina é a broca Mais fácil é de furar Vou segurar Isso é mesmo Porque olha Deixa eu dar pra minha amiga em casa ver Isso O Carla e Lívia É literalmente terapêutica É terapêutica Não é porque Nossa você Fazer todos esses furinhos aqui E quatro horas só Você faz isso? Mais ou menos Eu levaria quatro Quatro meses fazendo Até conseguir furar Tão certinho Milimetricamente Um do ladinho Do outro aqui Na verdade nunca faz Exige muito exercício Não Nada É muito simples E nunca faz 100% retinho Eu tenho ela pronta aqui Pra mostrar pra vocês Eu não fiz essa chuva inteira Eu dei uma cortada Enfim Deixa eu só mostrar O próximo passo Depois eu mostro ela pronta O próximo passo é a fiação Que a gente vai utilizar Eu não vou fazer aqui Pra não ocupar bastante tempo Mas a gente vai utilizar um fio Eu comprei o fio pronto Mas a pessoa pode fazer Tem tutorial na internet É muito simples Montar a tomada E o interruptor E aí Eu utilizo os parafusos Pra colocar o bocal Nessa cantoneira E é a cantoneira Que vai dentro Seria legal De mostrar ali André Mostra pra Ah então Eu vou mostrar ela pronta Então Amiga de casa Amiga de casa Colocou Isso Olha lá A cantoneira já fica Dentro do PVC A pessoa pode usar Uma base também Se ela quiser Se ela preferir o PVC Com uma base de MDF Utilizar Qualquer outro tipo de base Ela pode Mas eu acho que fica Bem bacana Já só o tubo do PVC Eu fico pensando nisso No Natal Gente O ornamentar A sala A casa Com motivos natalinos Né André Sim Fica lindo Fica lindo Aqui ela pronta Olha só Você levou 4 horas Pra fazer Aproximadamente 4 horas Pra fazer isso aqui O programa é em ciúme Não é? De 4 a 5 horas É Mas com o tempo A gente também vai pegando a manha Né? Não Com a repetição Aí aqui ficou a chuvinha de estrelas Pra iluminar a nossa luminária Bom demais Lindo, lindo, lindo Agora Não é caro Não é caro Você vai Um trabalho como esse aqui O custo desse trabalho É aproximadamente 30 reais E aí tem o tempo, né? Do artista E o tempo do artista Mas pra você fazer Pra você É que caiu o celular aqui no meu cenário Não vou nem dizer de quem é, não Mas tudo bem Caiu uma lumináriazinha É só Caiu o queixo É só pra você saber que O valor disso aqui Um presente desse nível Quer dizer 30, 35 reais Com mais o seu tempo E um presente personalizado Que vai com a sua energia Que vai com o seu amor Com todo o seu carinho Exatamente Com certeza Nossa, não tem preço Andréia, bom demais Eu quero um também Eu quero uma torreia e fudessa na minha casa Você é benção Achei lindo, lindo, lindo E continua fazendo a sua terapia Para os senhores Tá certo Continuarei Vamos ao nosso felicidade de hoje Vamos lá Roda aí, Dani Ora, a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova das coisas Que se não veem Parabéns pra você Que Deus te ilumine Que o Senhor te acrescente Dias de paz De alegria De sucesso E que você tenha a sua fé Renovada E ó Um bom presente pra você Que tá fazendo aniversário E eu vou pro break Volto rapidinho Ai, gente Tá acabando Tá vendo, Lívia? Tava triste Que a pessoa E a Cecília Já tá acabando Nosso programa Mas antes de acabar o programa Vamos à nossa agenda? Roda aí A Secretaria de Saúde Do Distrito Federal Começou nesta segunda-feira A vacinar parte dos integrantes De grupos de risco Contra o vírus H1N1 Serão imunizados Trabalhadores da saúde Gestantes Mães Há menos de 45 dias E crianças menores De 5 anos A vacina Protege contra os tipos H1N1 E H3N2 Para outras informações Acesse www.saude.df.gov.br Meninas, lembrei de uma coisa Que agora eu vou contar Pra compartilhar com vocês Pra gente fechar o programa Uma situação de ciúmes Que eu passei Mas que necessariamente Não foi por minha causa Eu me chamo Cecília, claro E eu trabalhava num local De trabalho Que o meu diretor Tinha uma Um relacionamento Tava noivo Mas deu aquela famosa Escapulidinha Dia eu Tô eu lá No meu trabalho Sentada na minha mesa Minha filha Entra uma mulher louca Pelo escritório Com um livro Eu vou bater Eu vou fazer Cadê a Cecília? Gente O que que tem? Não A secretária falou Ela tá na sala dela Como é que você Dá um livro Com essa dedicatória Pro meu noivo? Eu? Mas tá aqui, ó Obrigado pelos momentos bons Eu te amo, Cecília Mas essa Cecília Não sou eu Ué Não é você? Não Não sou eu Então quem é? Eu digo não sei Então nós vamos lá Pra ele me dizer Passou a mão E foi lá na porta Bateu na sala dele Amor Quem te deu esse livro? Ele Ah Não É que Eu digo doutor Pelo amor de Deus Pelo sangue de Cristo Explica Explica que essa Cecília Não sou eu Aí eu vou sair Vou deixar vocês dois conversando Porque eu não tenho nada a ver com isso Ela Ai, Cecília, desculpa Que aí depois que ela foi folhear o livro É que ela encontrou uma foto Porque ela foi mexer nas coisas dele Encontrou um livro que ela tinha dado Com uma foto deles dois E com uma dedicatória Deus foi bom comigo Porque ela viu que não é Ele que ficou com a saia justa Ele que ficou com a saia justa Tendo que resolver com ela Meninas, obrigada Rapidinho alguma consideração Pra gente terminar o nosso programa Eu acho importante Nesse momento Quem tá assistindo o programa Pensar Como eu tô me vendo Como anda a minha autoestima Como anda o meu amor por mim mesmo Será que de repente Eu tô esquecendo um pouquinho de mim E tô muito focada no outro Se ame sempre E quando sentir que algo De fato Não tá indo pro caminho legal Busque ajuda Sempre Dois segundos É, a reflexão é essa O caminho é esse Tentar aí, né Fazer uma reflexão mesmo Consigo mesma Tentar aí encontrar Um caminho bom Pra sair dessa De situações aí Que não estejam tão adequadas Tão saudáveis Obrigada, Lívia Muito obrigada Carla, Andréia Muito prazer Obrigada Bom demais Você estar aí aqui Vou lá com a Dani Vou marcar outro programa Porque um sol não dá pra gente Fabiar Com certeza E você que tá em casa Obrigada pela companhia E continua aqui Pela Boas Novas TV Até o próximo programa Se Deus quiser Tchau 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 Tchau